Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo, mais uma publicação, vídeo barra áudio desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Então, só para explicar um pouco no que consiste esse canal, ele reúne uma série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores que trabalham no campo das artes visuais e que, de certa forma, se relacionam ao Brasil. Então, esse projeto tem se configurado, pouco a pouco, como uma espécie de um arquivo, digamos, tem depoimentos de curadores nascidos no Brasil, que trabalham no país, outras pessoas nascidas no país, mas trabalham no exterior há algum tempo, e também algumas pessoas estrangeiras nascidas fora do Brasil, claro, e que trabalham no país há algum tempo também. Esse projeto também preza por uma reunião de depoimentos de figuras de pessoas muito diferentes, então ele preza por uma diversidade identitária das pessoas que participam, também uma identidade regional, ou seja, entrevistar curadoras e curadores que vivem em diferentes regiões do Brasil e diferentes regiões do globo também, e, claro, ele também preza por uma diversidade geracional, ou seja, pessoas que têm décadas de experiência, pessoas que estão começando agora na curadoria, e, por fim, também, claro, práticas curatoriais que são muito diferentes, compreensões muito diferentes sobre o que seria a curadoria. Então, dito isso, queria agradecer aqui a presença da nossa entrevistada, presença, interesse, a disponibilidade, e queria manter uma tradição aqui, que é pedir para ela se apresentar para a gente um pouquinho, por favor. Boa tarde, meu nome é Berta Sichel, eu nasci em Belo Horizonte, um pouco por acaso, porque meu pai estava trabalhando em Minas naquele momento, e eu nasci lá e ainda tenho amigas lá do tempo do colégio, e eu sempre gostei muito de escrever, mas Belo Horizonte não tinha, tinha, nem tinha um museu, agora é que eles fizeram do Cassino o Museu de Arte, mas tinha umas galerias, e tinha o Museu do Portinari, e meu pai, eu ia muito com meu pai, não tenho mais fotos, eu sou muito ruim para guardar essas coisas. A gente ia na Pampulha, visitava o museu, a igrejinha da Pampulha, mas eu devia ter uns sete anos, oito, e meu pai frequentava muito galeria. Ele tinha uma coleção pequena, muito pequena, de uns artistas mineiros, como Inimad Paula, Baxi, mas uma coisa pequena, não era um colecionista. Bom, mas, e não tinha muito, o ambiente não era um ambiente propício para artes plásticas, inclusive havia na época, quando eu era maior, com os 14 anos, artista, artista era uma coisa, sabe, que não sonhava, não pegava bem, mas ninguém nem pensava ser artista. E, além do mais, nessa época, estou falando isso já dos anos 60, artista era a pessoa que fazia desenho, não, a gente tinha no colégio, as aulas, eles punham a jaca, a gente ia fazer cópia do natural, sabe, coisas que não dava, nem sabia fazer, não. Então, hoje, o conceito do artista é uma coisa muito diferente, não. Bom, mas, como eu gostava muito de escrever, eu resolvi fazer o curso de jornalismo, porque eu achava que era a coisa mais, na época, foi, eu entrei na faculdade em 69, 69, então, era a coisa, assim, mais avançada, né, podia estudar cinema, ou então tinha, e tinha um culto de jornalismo, o resto era, quer dizer, o resto era nas faculdades convencionais, não, mas, então, eu fui fazer jornalismo e, que era muito bom de redação, é um curso que te dá muita, é uma cultura geral, é bastante boa, ou, pelo menos, dava na aula, você tinha aula de filosofia, tinha aula de francês, de inglês, quer dizer, era o que eles diziam que o jornalista era o especialista em generalidades, não, mas isso foi muito bom, porque você, no final, tinha uma visão geral das coisas. Depois, a gente voltou para o Rio e eu queria continuar, não sabia exatamente o que eu ia fazer, e aí eu fiz o curso de teoria de comunicação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi, isso já era 73, 74, não? que foi a época que o estruturalismo invadiu a Universidade Brasileira, o pensamento, o que eles ensinavam, pelo menos na UFRJ, era tudo basado nos escritores, no Merleau-Ponty, no Saussure, que era uma coisa muito teórica, que também não era uma coisa que eu estava gostando muito, ainda tinha muita teoria. Mas eu terminei o curso, o curso de mestrado, na época, eram dois anos só, e apesar de toda essa teoria, que eu não me lembro absolutamente nada, ou muito pouco. Bom, e aí eu comecei a trabalhar, trabalhar como jornalista, mas talvez pelo meu interesse pela cultura, eu comecei a cobrir a parte de cultura, eu era repórter de cultura, que era uma coisa maravilhosa, em vez de me mandar cobrir um crime numa favela, ele me mandava no museu, eu mandava entrevistar um artista ou um escritor que chegasse no Rio. Então, foi por aí, mas sem pensar em arte. Bom, aí depois eu fiquei no Rio mais um tempo, mas por volta de 77, mais ou menos, eu, 78, tinha amigos meus, que eram jornalistas também, que estavam voltando, ou estavam indo para Nova York. Então, foi uma época que eu falei, bom, eu acho que a coisa não está passando pelo Rio de Janeiro. e também já estava na época da ditadura militar, que já tinha tido o golpe de 68, 74, quem era, era o Geisel, não? E era uma muita censura, um clima muito opressor, não? Não tinha cinema, cinema, teatro. Estava muito difícil viver no Rio. Aí eu tinha um amigo que ele pediu uma bolsa para o CNPq num curso que estava, assim, despontando na Universidade de Nova York, que era um curso sobre os mídias, chamava Media Ecology, que era como os mídias transformavam o meio ambiente. Esse Ecology aí era em relação ao meio ambiente. Então, fazia uma ponte entre os meios de comunicação e o meio ambiente. Aí eu achei-se uma coisa super sofisticada, inteiramente impensada no Rio de Janeiro, não? E eu pedi uma bolsa do CNPq e também ganhei a bolsa. Por que eu ganhei a bolsa? Também não tenho a menor ideia. Não, porque... Bom, eu trabalhava como repórter num jornal, escrevia minhas materinhas, mas não era nenhum... Quer dizer, o Nelson também estava mais ou menos na mesma situação, não? Não sei se eles estavam dando bolsa, ou foi um ano que decidiram dar bolsa, ou porque era um curso que não existia no Brasil e eles estavam... Era uma coisa muito curiosa, não? Então, eu fui para Nova York em 78. Metade de 78, eu cheguei em Nova York para fazer esse curso, que era... Eles tinham um mestrado e tinham um doutorado. E eu cheguei em setembro de 78 e a bolsa só começava em setembro de 79. Então, durante um ano, eu fiquei estudando inglês e eu escrevia para o Jornal da Tarde e para o Estado de São Paulo, muito menos. Mas para o Jornal da Tarde, eu escrevia muita crítica de exposição, obra de teatro também, assim, Pina Bausa. Isso foi uma época muito rica, porque estava Bob Wilson, Pina Bausa, essas pessoas todas mostrando em Nova York, e muitas exposições. E comecei a conhecer muita gente. Por um acaso, Nova York, que não era Nova York, Nova York era uma cidade pequena na época. Só era Manhattan, o Brooklyn, o Bronx, o Queens. Isso existia, mas existia muito remoto. E, na faculdade, eu tomei contato com pessoas, porque, quando eu cheguei em Nova York, eu pensei, a ideia que eu tinha da televisão, que também no Brasil estava começando, tinha, começava, a Globo foi fundada, nos anos 70, também não era tanta coisa assim. que a televisão podia ser um outro meio, não para o noticiário, que a televisão podia ser usada para fazer arte. Então, isso foi... Eu aprendi isso lá. E isso foi uma ideia, um pensamento tão revolucionário, entendeu? Porque nos museus também não é que eles estavam mostrando essas obras no museu, porque os museus continuavam com suas exposições de pintura, o Solo It, eu me lembro de uma exposição linda do Solo It, no MoMA, também a época do minimalismo. e eu comecei a me interessar. Essa parte foi um interesse próprio, um interesse que eu não estava estudando nada, conheci algumas pessoas jovens, não esses nomes grandes, que estavam estudando artes plásticas. Então, essa ideia que os meios de comunicação, que na época era basicamente a televisão, não tinha nem social, não tinha mídia social, não tinha internet, não tinha nada, era a televisão. Ela também servia para fazer arte, e a arte, para você ser um artista, você não precisa saber pintar ou fazer uma escultura. Você pode, com uma ideia, com um conceito e com uma câmera, você podia criar uma obra de arte. Então, se você me pedisse uma ideia, uma imagem, a imagem seria essa, entendeu? Como... estudando na faculdade a relação dos meios de comunicação com o meio ambiente e como os meios de comunicação estavam mudando o comportamento das pessoas, como, por exemplo, um exemplo muito comum, quer dizer, que agora até voltou um pouco interessante, que quando aparece o telefone, as pessoas se deixam, deixam de visitar as outras, porque elas podem falar sem sair de casa. Mas isso também não tinha tanto tempo, e também nem todos os lugares dos Estados Unidos nos anos 70 tinham telefone, quer dizer, tinha rede, mas não é... bom, era uma coisa completamente diferente, não? E aparece o livro do Marshall McLuhan, que se chama Understanding Media, que foi um livro que a gente foi obrigada a ler no colégio, no colégio, na faculdade, que era a Universidade de Nova York, e o curso se chamava Media Ecology. Então, eu fui deixando essa coisa do jornalismo e fui entrando por essa vertente da relação dos meios de comunicação com a arte. E, durante muito tempo, quer dizer, até hoje, não, mas eu conheci vários artistas que estavam fazendo, trabalhavam com vídeo, quer dizer, o meio eles não estavam trabalhando com pincel ou com nenhum, com pincel, com cinzel da escultura, quer dizer, o meio que eles usavam era uma câmera de vídeo. Então, eu fui, as coisas também um pouco, você vai conhecendo uma pessoa, vai conhecendo outra pessoa, e, no final, você tem um, conhece, muita gente, todo mundo dentro dessa nova onda, digamos, não, dessa nova possibilidade. E, foi aí também, apesar de eu ser muito mais, muito mais nova, eu tenho menos 12 anos, ou 13, que é a John Jonas, mas, elas já eram artistas mais ou menos conhecidas, não? a John, a Meme Smith, que fazia uma arte mais feminista, que não trabalhava muito com vídeo, mas, a Mélia e Lucier, eram todas, eram mais velhas do que um pouco, mas, elas organizavam, em seus lofts, organizavam performances, aonde elas utilizavam o vídeo, e aquilo, era um círculo tão pequeno que você acabava sendo convidada, uma pessoa te chamava, era um ambiente muito informal, entendeu? porque acontece que eles falam muito de arte feminista hoje, mas, eu acho que a arte feminista, se não fosse pelas mulheres, o vídeo, talvez, não tivesse alcançado ou chegado, melhor, não tivesse chegado aonde ele chegou, porque todas essas pessoas que eu citei o nome e muitas outras, elas foram estudantes de artes plásticas, o que eu não fui, eu não estudei artes plásticas, depois, mais já no final, eu fiz um ano de história da arte, mas era muito mais para ter uma base cultural da história da arte, não para aprender a fazer arte. Então, o que eu dizia, então, mas naquela época, as mulheres não tinham a mais mínima possibilidade de mostrar em algum museu, nem pintura, nem escultura, o que fosse, os museus estavam fechados para as mulheres, e elas por si próprias também, a Martha Rosler, faziam em suas próprias casas performances nas quais o vídeo era muito utilizado. Então, a performance também já era uma outra mídia, não? Que estava Ivone Heine, o Judson Memorial, quer dizer, isso tudo foi um pouco de sorte até, entendeu? Porque eu fui para os Estados Unidos estudar um curso que era sobre os meios de comunicação, e numa remota ideia até voltar para o Brasil e trabalhar na TV Globo, porque eu não tinha outra opção, entendeu? Então, se eu tivesse voltado para o Brasil quando eu terminei o mestrado, que depois eu fiz o doutorado, aí eu fiquei mais tempo, mas quando eu terminei o mestrado, foi em 84, se eu tivesse voltado para o Brasil naquela época, a coisa mais ponteira, como dizem na Espanha, de ponta, era trabalhar na televisão, não tinha outra coisa que fazer, não. Em São Paulo, tinha alguns artistas como a Regina Silveira, o Rafael França, que eles estavam fazendo umas experimentações com vídeo, a Anabella Geiger no Rio, mas era uma coisa muito pequena, não tinha a dimensão de Nova Iorque, não. Posso te fazer uma pergunta, Berta, já que você tocou nesse momento aí? já que você está relatando esse começo da sua trajetória, a graduação em jornalismo, essa mudança para os Estados Unidos, é porque quando eu estava olhando o currículo que você me enviou, e também, claro, estava botando o seu nome em internet, eu queria que você comentasse sobre dois projetos que você fez em 83, que me parecem que eles foram muito importantes, e acho que um deles foi a sua primeira curadoria, mas se me corrija se eu estiver falando algo errado. um deles chamava TV USA, e o outro foi esse projeto dentro da Bienal de São Paulo, Novas Metáforas 6 Alternativas. Os dois foram para a Bienal de São Paulo, na Bienal de São Paulo, de 83, eu estava na faculdade, e eu conheci, eu ia muito ao Brasil, era uma época que eu não sei porquê, eu também tinha saudade do Brasil, foi logo que eu tinha mudado, qualquer oportunidade, eu ia ao Brasil, muito mais do que eu vou hoje, não? Então, eu fiquei conhecendo em São Paulo o Zanini, e foi assim, uma empatia muito grande, o Zanini estava super interessado em essas questões dos novos meios, dos meios de comunicação, ele, mesmo sem saber muito, porque no Brasil não tinha tanta informação, ele estava fascinado por isso. Quando ele foi a Nova Iorque para a Bienal de 83, ele já tinha feito uma, que foi a Bienal de 81, mas essa Bienal eu não estive no Brasil, porque era primeiro ano de aula, segundo ano de aula, não dava para ir, mas quando ele foi fazer a segunda Bienal em 83, ele me mandou uma carta de São Paulo dizendo que ele ia para Nova Iorque, ia ficar tantos dias e tal, e me deu um telefone e que ele podia ser encontrado nesse telefone e que ele queria conversar comigo. Aí eu encontrei com o Zanini, levei ele na faculdade, no Media Center, que era um lugar fantástico, que tinha muita gente fazendo muitos experimentos com mídia, quer dizer, mesclando a arte e os meios, não? E o Zanini ficou fascinado, entendeu? Ele ficou, ele depois me telefonava, ele queria conversar mais com isso, sobre isso, ele queria voltar lá, eu falei que levava ele, mas aí não deu tempo, ele só foi uma tarde, mas foi uma tarde assim, uma tarde que fluiu muito bem, tinha a gente trabalhando, a gente tinha um pequeno laboratório da Apple, que tinha, eram os computadores Apple, pequenos, que tinham sete cores só, olha, a capacidade tecnológica, não? Então, ele perguntou se eu podia organizar essa exposição, sobre isso, sobre esses artistas e sobre esses estudiantes, a gente também era muito novo na época, então, a gente tinha 28, 30 anos, sabe? Uma exposição para a Bienal de São Paulo, que era uma coisa assim, sacrosanta, não? Sobre esse trabalho, sobre os vídeos, sobre a arte com o vídeo, o videogame, então, na realidade, eu também pedi ajuda a outras pessoas que tinham muito mais experiência do que eu, eu fui a Boston, porque em Boston, no MIT, eles já tinham o Oto Pini, que também tinha um instituto dos novos meios, então, eu fiz uma seleção de coisas, de obras que eu achei superinteressante, que era dentro do que estava acontecendo naquele momento, toda a ideia do McLuhan, do Understanding Mídia, a Mídia Mensagem, e peguei umas obras e levei para o Brasil, entendeu? Chegou no Brasil, foi, muita gente ficou superespantada, né? Mas outras ficaram indignadas, e eu não vou dizer o nome de uma crítica de arte muito conhecida em São Paulo, que disse que não precisava perder tempo vendo essa televisão mal cheia, ela usou uma expressão porque a televisão, no começo, ela tinha muita chuva, lembra quando a imagem ficava toda pixelada? por um defeito técnico, não? E nas obras de alguns artistas, elas eram assim, não por um defeito técnico, mas isso fazia parte da estética, da estética do video-arte, que aí aparece essa palavra video-arte, não existia, não aparece, foi o Douglas Davis que inventa essa palavra o video-arte, que até hoje, embora eu acho que hoje eu não uso essa palavra mais, mas as pessoas entendem que se você fala video-arte, é video-arte, elas sabem o que é, não? Então, nessa crítica da Bienal de São Paulo, esse crítico disse que não era perder tempo para ir ver no terceiro andar, ver televisão mal feita, entendeu? Porque, claro, tinha tanto chuvisco, como é que chamava? Era aquela... Quando dava o sinal que ficava tudo borroso, não? Que era a estética do video, do video deles, mas que no Brasil foi analisado com uma televisão mal feita. E, a partir daí, eu comecei a achar fascinante isso, entendeu? E resolvi, e resolvi, resolvi dar um giro na minha carreira. foi mais ou menos assim que começa a história, não? Se é que é história, não como. Agora, Berta, então, claro, essa experiência da Bienal, imagina que tanto essa de 83 quanto a outra Bienal que você faz de 85, entre ciência e ficção, você acha que elas são definidoras para o seu desejo de trabalhar com curadoria, não é? Ah, sim, elas foram realmente super importantes. A de 83, mais ainda. A de 85, sabe, eu até convidei um rapaz, um curador da Califórnia, porque o que estava acontecendo na Califórnia era uma outra história, bastante, muito, era diferente, sabe? Eles misturavam muito a coisa de ciência e ficção, que em Nova York não tinha isso, da ciência e ficção. Eu não sei, era muito interessante porque eles usavam as mídias, mas usavam as mídias dentro de um contexto da ciência e ficção, não? Então, eu convidei esse curador, o Joda, para lá a gente tinha mais dinheiro, tinha mais espaço, quer dizer, mais dinheiro não, a gente tinha dinheiro, porque na outra, na primeira, não tinha dinheiro. E eu trouxe tantos vídeos na mala, não, é, uma loucura, não tinha nada de transportar. Depois, chegou no Brasil, foi uma conclusão terrível, porque o Brasil não era, o Brasil era um sistema pau, pau-eme, não era um sistema dos Estados Unidos. Foi uma conclusão conseguir mudar o sistema, não? Então, na segunda, já foi uma coisa mais estruturada, não? eu estava trabalhando com esse curador, que já era um curador mais, como eu digo, mais experiente, digamos, do que eu, e eles deram um orçamento para a gente bom, e, bom, então, a segunda, ela reúne muita obra obra de vídeo, mas ela vai além do vídeo, ela não fica só no vídeo. A gente traz a holografia, que era uma senhora que era a reina da holografia nos Estados Unidos, e umas mídias que depois o videotexto, até o Júlio Plaza, a gente pôs o Júlio Plaza dentro dessa exposição, porque ele fazia parte daquele conjunto da parte tecnológica da exposição, porque o Júlio tem um trabalho muito interessante, eu não sei o que foi feito para esse trabalho do Júlio, sobre o videotexto. Bom, então, foi assim, aí eu voltei, eu decidi não voltar para o Brasil, eu decidi fazer o doutorado. Aí pedi a bolsa, me renovaram a minha bolsa de novo, eu falei, então a história é essa, tem que voltar mesmo. E aí, o doutorado era quase cinco anos, quatro anos e meio, e aí a gente já estava em 85, até terminar esse doutorado, quatro anos. eram mais, já era quase 1990. Quase, é. E aí eu fui ficando por lá, eu dava aula, muito tempo na New School for Social Research, entre 91 e 98. Eu dava nove anos, toda a década de 90, eu dei aula lá. E eu escrevia, continuava escrevendo para o Estado de São Paulo e fazia muitas exposições como freelancer, não? Eu fiz exposição para a Bienal de Veneza, para o Museu Whitney, para lugares mais ou menos importantes. e fui ficando a década de 90 lá. Quando foi no final da década de 90, eu estava um pouco cansada, não sabia, eu queria tomar um outro rumo. Aí eu pedi uma bolsa, eu comi as bolsas, e eu ganhei a bolsa da Guggenheim Fellowship, que foi uma bolsa ótima. Ela foi, era uma bolsa, eu ganhei ela em 98, e foi uma bolsa de 32 mil dólares. Olha que era um dinheiral. Era dinheiro. Aí, aí eu falei, olha, eu vou tirar um sabático por aqui, porque estou muito cansada também, porque esses meses, esses anos, a década de 80, e a década de 90, foi, olha, foi um trabalho, sabe? Tinha quase férias, dando aula, escrevendo, fazendo doutorado, era, foi muita, muita história, não? Mas deixa eu fazer uma pergunta, Berta, então. No caso, eu queria que você falasse um pouquinho como que eram as suas aulas, em qual a disciplina estava envolvida, como que era a sua relação com os alunos, qual que é a importância aí da sua experiência com a educação para a sua pesquisa como curadora? Então, a aula, eu estava, eu estava dando aula no departamento de mídia da New School, e eu dava uma aula, eu dava duas aulas, era terça e sexta, mas eram aulas diferentes, e eram aulas para os cursos de mestrado já, e uma foi na época do multiculturalismo, que não tinha nada a ver com curadoria, nem nada, foi a época que o, toda a questão do multiculturalismo aparece forte dentro da universidade americana, o que tinha passado com o estruturalismo no Brasil nos anos 70, aí estava passando com o multiculturalismo, e a outra era uma aula da história, da história do vídeo, da história dos mídias, eu não estava dando aula de curadoria, eu fiz vários talheres, talheres em espanhol, workshops, a gente fez de curadoria de exposição, especialmente curadoria de vídeo, aliás, foi por causa de um dos talheres que eu acabei vindo parar na Espanha, mas eu conto isso depois, mas a faculdade, a faculdade, a New School, também não era uma escola de arte, entendeu? A NYU tinha um departamento de artes plásticas, era muito mais sociologia, teoria, e, bom, a história dos mídias era uma aula básica, não, era um curso básico, você tinha que saber toda a história, desde o telefone, televisão, sabe? Como foi inventado por causa da guerra, a utilização fora da guerra, quer dizer, era uma aula de história, quase, a história dos mídias, não? e a outra, num semestre, foi o multifuturalismo e a outra, eu não sei, mudava muito, teve, foi uma em 92, que foi a época do, do encontro da América, do novo mundo, a criação do novo mundo, era uma, as aulas eram muito ecléticas, a New School sempre foi uma universidade muito aberta e tinha estudantes, assim, tinha gente que tinha vindo de Yale, a outra tinha vindo do Alabama, um do Japão, era muito difícil dar aula lá, porque você não sabia o que essas pessoas tinham aprendido antes, entendeu? Mas eu também chamava curadores, assim, artistas, para me fazer conferências, e tinha durante o ano, você podia convidar, não sei, quatro ou cinco artistas ou sociólogos para dar aula, mas essas aulas não foram de curadoria, a gente organizou vários taieres, vários workshops de curadoria, curadoria de exposição, curadoria de exposição, não só na New School, aliás, fora da New School, tinha um lugar que se chamava Arts in General, que era um espaço não-profit, a gente fez vários seminários, entendeu? assim, de seis semanas, cinco semanas de curadoria de exposição, ou então sobre a importância de ver, não? Aliás, na New School, eu dei uma classe sobre isso, porque você só vai conhecer a arte no momento que você vê a arte, se você pode ter uma cabeça fantástica, já leu todos os livros de história da arte, tem um conhecimento fabuloso, então você vai ser uma professora de escola da arte. Para você ser uma curadora de exposição, você tem que ter curiosidade e tem que ver, mas é ver muito, é ver todas as exposições, as galerias, é muito cansativo, entendeu? E quando tinha condição, viajar, não? Dos Estados Unidos, naquela época, para mim, era muito difícil vir à Europa, e eu deixava para vir quando tinha uma documenta, uma exposição importante, não? Porque era caro, era caro. Hoje, inclusive, viajar é bem mais barato do que era. mas a questão do ver, não? A mirada, a gaze, de você olhar, então, isso era um assunto que a gente sempre tratava, não? Tinha um grupo lá de cinco ou seis pessoas que a gente organizava esses workshops, não? e muitas vezes também, por exemplo, em 92, a Junta, a Junta de Andaluzia, na Espanha, fez uma exposição imensa, eram vários, era um projeto, sobre o encontro, porque, no momento, ficou muito mal visto falar a descoberta da América, era uma coisa, sabe, horrorosa, era, a palavra ficou, nada disso, foi um encontro de culturas, então, era a formação de um novo vocabulário ao redor do encontro de culturas, não que, ah, isso deu um trabalho muito grande, as pessoas entenderem que não é aquela história que a gente aprende no colégio, no Brasil, ou a casa, a intenção, ele saiu, o barquinho, aí encontrou com isso, entendeu? Não era bem assim. Então, a gente dava muito esses workshops, e nesse projeto, Plus Ultra, que eu fiz uma das exposições, que foi a América, partindo da ideia que a América era um só continente, isso de América do Sul, quer dizer, existe, não? Mas é um continente só, aquilo não está quebrado, não? Bom, o Trump ia fazer o muro, mas ele vai sair, não vai ter muro. então eu chamava gente mais nova, curadoras mais novas que eu conhecia, ou da faculdade, ou fora da faculdade, para trabalhar comigo, que era uma forma também, às vezes, a faculdade deixava, como? aceitava isso como um crédito, entendeu? Agora, eu também fui muito autodidata, porque na minha, a gente fala curso de curadoria hoje, tem mil cursos de curadoria, em Berlim, até fiz uma conferência lá uma vez, call for, a curadoria hoje virou uma coisa muito, vou dizer a palavra, banal, sabe? Não era assim, porque não existia isso de curadoria. O que existia era o conservador do museu, o que é um conceito completamente diferente. O conservador do museu era o cara que tomava conta, que ele cuidava, era o curator, que vem de padre, de cura, as obras do museu. Isso de exposições temporais, que temáticas, e isso primeiro foi uma coisa que surgiu na Alemanha com o Harald Zimmermann. Ele foi um dos primeiros, e tanto que ele fundou uma associação, eu faço parte dela, qualquer pessoa pode fazer, que era a Associação Internacional dos Curators. Isso foi uma coisa do final dos anos 60 para o início dos anos 70. A gente fala curator hoje, todo mundo... Ah, eu vou ser curator de uma exposição, entendeu? É porque tem tanta coisa involucrada nisso, em ser curator de uma exposição, que às vezes eu fico espantada. Agora, eu me lembrei de uma coisa que eu te falei lá no comecinho, que eu gostava muito de escrever. Uma das razões que eu fiz jornalismo é que eu gostava muito, ainda gosto muito de escrever, e até um dia que me passou pela cabeça que eu podia escrever um texto com imagens, que um texto não precisa ser de palavras, você não precisa usar palavras para fazer texto. Você pode contar uma história através de uma seleção de imagens. Com certeza. É, mas eu... Custou aparecer isso na minha cabeça, não foi fácil, não. Mas eu acho... Só um comentário, Berta, mas acho interessante que isso que você falou é muito bonito, porque eu acho que é uma das primeiras percepções quando a gente vai entrando mais no universo da curadoria, dessa possibilidade de criar uma composição a partir de imagens de outras pessoas. Claro. Você escreveu uma história. Então, deixa eu voltar agora lá para o final dos anos 90. Aí eu ganhei essa bolsa da Kuggenheim. e eu estava ficando um pouco cheio, eu acho. E... Aí eu pedi uma absente, que eu ia sair... Eu pedi um ano na faculdade sem... sem dar aula, quer dizer, sem cobrar também, mas eu tinha que ganhar esse dinheiro. E no... no Estado de São Paulo, eu até queria encontrar alguém aí no Brasil que fosse fazer as pesquisas das matérias que eu fiz para o Estado de São Paulo. Foram anos, páginas e páginas que eu escrevia. Eu devo ter umas cinco aqui, não tenho todas. É... Mas eu também não tinha contrato com eles, não. Eles me pagavam até bem, foi uma época que o dólar estava na... equiparado com o real. É... Eles me pagavam 500 dólares por cada matéria, fazia três matérias por mês e era um dinheirão. E... E eu pensava, olha que sorte que eu tenho. Que eu ia ver essa exposição mesmo, então, eles estão me pagando para me escrever sobre a exposição que eu ia ver. eu achava isso o maior barato. Bom, onde que eu estou? Aí tem a Bienal, tem a documenta de 99. É, no final de 98, eu já estava pensando que eu não ia ficar 99 em Nova Iorque, não. aí me planejei toda e eu vim para a Espanha porque eu conhecia muita gente na Espanha. Esse projeto do Plums Ultra foi feito aqui. Depois eu dei um seminário sobre curadoria à disposição que durou três meses aqui. Então, eu peguei e ia ter a documenta de Kassel. Eu falei, esse ano de 99, eu vou ficar fora dos Estados Unidos. E eu aluguei meu apartamento, subloquei ele e vim embora. Aí fomos da Alemanha, fui à Alemanha via Bienal, que foi a Bienal dessa curadora francesa super boa, super famosa, como é que ela chama? Catarrindavi, exatamente. Foi a documenta da Catarrindavi. Estava muito boa, excelente, excelente documento. E aí, quando eu voltei para a Espanha, em outubro, ia ser a passagem do ano, não? Eu falei, ah, eu vou passar o ano 2000 aqui. Ia ser 99, 2000. Nesse intervalo, eu estava uma vez em Madrid e eu encontrei com o diretor do do Reina Sofia naquele momento, que eu já conhecia ele de Sevilha, de 92, porque em 92 ele morava em Sevilha e ele era o diretor de todas as festividades, de tudo que foi feito, que foi feito milhões de coisas em relação ao descobrimento da América, entendeu? Porque Colombo sai da Andaluzia, sai de Sevilha para chegar lá do outro lado. Bom, então, e foi a feira, a feira de 92 e tal. Quer dizer, em 92 ele morava em Sevilha e era o chefão de tudo isso. E em 99 ele já era diretor do Reina Sofia. Então, eu encontrei com ele um dia aqui em Madrid, ele veio o que você está fazendo aqui. Eu falei, não, nada, eu expliquei mais ou menos. Ele falou, passa lá, passa lá no museu um dia, me deu um cartão e falou, eu liguei. Aí, a secretária voltou, depois, falou, olha, perguntou, você pode vir aqui no dia tal? Eu falei, olha, eu falei, posso. Aí, ele falou, olha, eu estou procurando uma pessoa para dirigir o departamento de audiovisual, visuais. Ele mentiu, porque não existia, não. Então, eu queria que você viesse, você não quer vir nos Estados Unidos por três anos? Eu falei, quero. Mas eu falei, eu quero, porque eu achei super fantástico, mas, olha, eu não conhecia o contexto, não conhecia nada, não tinha departamento nenhum, sabe? Eram os funcionários que eu não queria entrar. Olha, era tudo um desastre total. Aí, ele ainda ficou lá mais uns oito meses, aí ele foi, teve eleições. A política aqui, não fala muito isso, não, eu não quero mexer com essas coisas esse país, não, é muito complicado, é a política, a política, a cultura é uma mão política, entendeu? Então, você tem que fazer um favor com uma pessoa, melhorou, melhorou, isso melhorou. Você põe ela como diretor de um museu, sabe? Agora melhorou muito, muito mesmo, mas estou falando isso tem 20 anos. nesse mesmo ano, teve eleição e ele foi, ele foi mandado embora e veio outro. Aí, aí eu falei, não, agora o que eu vou fazer? porque ele é a pessoa que estava me protegendo lá, protegendo o que eu digo, teve muita, muita história, muita história, muita gente me perguntava, mas por que você está aqui? Você não é espanhola, esse museu é do governo espanhol, sabe? Eu não estava achando completamente enlouquecido, não? Mas, ele estava lá e ele me deixava fazer as coisas e eu estava contente para ele dizer a verdade. Aí veio o outro, aí veio o outro, aí eu mandei uma carta de meu cargo de exposição para ele. Eu vou marcar aqui. nem conheci o outro. Aí o outro, uma me chamava e falou, mas por que você tem que ir embora? Eu falei, não, porque quem me trouxe aqui foi o Pepe, agora está o T, e que se assustou, tem alguém para trair. Não, não, aqui, esse homem falou comigo assim, essas coisas que você trabalha, isso não é arte, não. Então, pode ficar aí fazendo essas coisas que você faz. Sabe uma coisa? É, você pode usar aquele auditório, era um auditório, você conhece o auditório antigo do Reino Sofio? Conheço. Então, eu falei, ah, é? Então, eu vou experimentar um pouco mais. E aí, eu pensei, então, eu vou transformar esse auditório em um lugar. e aí, a gente fez tudo, a gente fez concerto, a gente fez performance, a gente mostrou filme, e foi ótimo, entendeu? Agora, não tinha lugar para fazer, não tinha lugar para fazer exposição, eu realmente, eu fiz duas ou três exposições super pequenas enquanto ele estava lá, entendeu? Ele não queria, ele falou que eu não podia usar o espaço do museu para mostrar aquelas coisas, que aquilo é filme, que aquilo é música, que aquilo é concerto, aquilo não é arte. Então, e o museu era para mostrar arte, mas que eu podia mostrar o que eu quisesse, por exemplo. Aí, eu fiquei, fiquei, e no final fiquei 11 anos, mas depois passou também. Agora, Berta, eu queria te fazer uma pergunta sobre alguns projetos que você fez lá, porque olhando aqui me chamou a atenção. Primeiro, eu queria entender um pouco a sua relação com a ideia de feminismo, porque em 2001 você faz esse projeto que é o Cyberfeminismo, depois em 2012 tem o Silêncio no Palácio, e eu percebo também na sua trajetória que você trabalha com muitas mulheres artistas. Claro, você acabou de falar dessa relação de Nova Iorque, da VideoArc, com as mulheres artistas. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses dois projetos, o Cyberfeminismo e o Silêncio no Palácio, e a sua relação com o feminismo. Bom, a minha relação com o feminismo é uma coisa super natural, entendeu? Porque eu sempre achei que se um homem pode fazer, tem algum direito, porque o que é que eu não tenho, entendeu? Porque só porque eu nasci mulher eu não vou poder fazer isso. Mesmo na redação do jornal, só tinha eu trabalhando de... Não, tinha outro trabalhando de mulher, todo mundo falava, você trabalha naquele lugar, só tem homem, entendeu? Eu acho que essa ideia do feminismo é um pouco distorcida, pode ser verdade. Eu divido muitas coisas, eu acho que tem uma coisa chamada violência de gênero, e aí não é só mulher, entendeu? Tem a violência de gênero e tem o feminismo. O feminismo, quando, na minha época, já... Bom, eu não nasci numa época, nos anos 20 ou 30, que as mulheres tinham que ficar em casa esperando o marido com uma taça de martini para tomar o martini com o marido. Eu já nasci numa outra época. É... Claro. Então, já tinha tido muita gente antes de mim a Beth Friedan, a Gloria Stewart, ainda mais nos Estados Unidos, isso era muito batalhado, mas era muito batalhado no sentido da ação, entendeu? E tinha as revistas feministas, a heresia, e se encontravam, tinha muitos grupos de mulheres que se encontravam, e eu participei de vários grupos, mas era muito mais no sentido de você poder fazer as coisas, entendeu? De você ocupar seu lugar. De você ter... O lugar é seu. Agora, isso custa, e custou, e está custando, porque ainda não é assim. agora, sempre na heresia, por exemplo, a gente tinha essa divisão. A violência doméstica, não? Embora eu nunca tenha vivido uma situação de violência doméstica, morre gente aqui na Espanha, eles matam cem por por ano, não? Toda hora tem mulheres morrendo, não? Então, é uma coisa muito cultural no sentido que as mulheres, é que tem que ensinar aos homens que elas têm o lugar delas na sociedade. e acho que as mulheres que já estão em alguma posição de poder, eu tinha um poder, nada, eu tinha um poder de organizar num auditório de um museu o que eu quisesse fazer. Então, por que que eu não vou dar espaço para outras mulheres porque eu não vou dar espaço para outras mulheres que também têm dificuldade de encontrar espaços para mostrar o que elas fazem? O quê? Exato. Então, eu aproveitei do meu poder, que, aliás, não me foi dado por nenhuma mulher e nem por nenhum homem. eu fui fazendo as coisas, sabe? Bom, o Zanini me deu um poder, o Zanini me convidou para fazer uma coisa na Bienal de São Paulo. Ele podia, eu podia ter feito, não feito, eu podia ter feito mal, ele podia não ter chamado mais, mas ele me deu, ele me deu oportunidade, não? E eu conhecia várias mulheres que não estavam fazendo as coisas e não tinham lugar para mostrar. Então, por que não não dá oportunidade para elas? agora, eu acho que eu fiz várias coisas como eu fiz em 2004, eu tinha um livro, um catálogo gordo que se chamava Caça de Amor, porque no ano de 2003, eles mataram mais de 150 mulheres na Espanha, entendeu? Mas, olha, todo dia eles matavam duas mulheres. então, Caça de Amor é o título de uma obra de arte renascentista. Ah, é uma coisa tão bonita isso, e tem um poema e tal. Aí, eu resolvi fazer um programa de cinema e um livro sobre violência de gênero, entendeu? E aí, tinha mil artigos, não, a Lucy Ligari, a... não vou lembrar mesmo de cor, muita gente, muita... a Lourdes Portilho, que tem aquele documental fabuloso que chama Senhorita Extraviada, que é sobre as cidades Juarez. Então, a gente fez... foi uma coisa super forte, as pessoas ficavam... O que é isso, Berta? Enlouqueceu? Eu fui a enlouquecer. A Bete Moisés, eu trouxe ela do Brasil, ela fez uma... uma performance, e outras mulheres também, não? Quer dizer, mas, eu acho que, no momento que eu estou lutando para uma igualdade de gênero, eu estou sendo feminista, porque eu estou lutando para mostrar aos homens e às mulheres também que elas têm o mesmo direito. agora, tem uma outra linha do feminismo, sabe? Não sei, aí no Brasil tem, aqui também tem esse pessoal da Caixa de Pandora, sei, eu acho que é muito mais você proporcionar, você abrir porta, sabe? Para as mulheres, você dar poder um certo poder, você tem que dar um poder às mulheres, entendeu? Para você ver, a John Jonas, uma mulher de 83 anos, ela nunca tinha tido uma exposição no Brasil, como? Ela é a artista mais importante desse século, eu já tinha oferecido ela no Brasil, mas eu ofereci para um homem, agora, o Jorren, o Jorren não é brasileiro, o Jorren é alemão, muda também, muda, muda do Brasil, muda se é brasileiro, se é espanhol, se vir com espanhol, ele apanhou tanto nessa última década que eles estão bem melhores que no Brasil hoje, entendeu? Apanhou no sentido que as mulheres aqui foi uma luta muito grande, eu peguei essa luta, tanto que esse livro Castor de Amor foi assim, foi no auge, foi em 2004, foi quando a coisa realmente explodiu aqui. mas o que você queria me perguntar? Deixa eu fazer uma outra pergunta que tem um pouco a ver com uma coisa que você falou aí alguns minutos atrás, você falou sobre esse começo no Reina Sofia e quando teve essa mudança na direção, você comentou isso de que você ouvia às vezes comentários ah não, mas você não é espanhola, você é brasileira, enfim, queria te perguntar como é que foi para você isso, entendeu? Qual que era também, porque assim, eu tenho entrevistado vários curadores brasileiros que residem fora do Brasil e cada um a sua maneira conta as expectativas que as pessoas têm quando sabem que eles são brasileiros e que sabem, enfim, muitas vezes alguns deles são engavetados e as pessoas esperam que eles só trabalhem com arte latino-americana, que eles só trabalhem com arte brasileira, eu queria que você contasse um pouco como é que foi para você e como é que é na verdade essa relação com essa alteridade que quando eu olho os projetos que você fez no Reina Sofia eu acho muito bacana ver que em 2001 por exemplo tem o Rafael França em 2009 tem essa exposição chamada Visionários que tem a ver com arte latino-americana e depois em 2013 você fez essa retrospectiva dessa pessoa que talvez seja o meu artista favorito e acho que esse canal aqui eu sempre falo brincando mas falo sério também que é uma homenagem a ele que é o Eduardo Coutinho Eduardo Coutinho Ah sim, claro ele morreu Pois é, uma tragédia eu acho que se eu trabalho com arte é porque eu vi Edifício Master na adolescência na presença do Coutinho num debate na FRJ eu sempre tenho essa impressão então eu queria te perguntar um pouco como é que é para você isso, Bertha como é que foi nesses 11 anos do Reina Sofia também de trabalhar de ser brasileira enfim como é que você foi negociando tem uma história eu aqui porque eu sou eu sou desde que eu nasci quase eu sou eu tenho duas nacionalidades brasileira da minha mãe e tem alemã que eu faço certo então aqui para mim poder trabalhar aqui eu tinha que dizer que todos os meus papéis oficiais na Espanha põem nacionalidade alemã porque se eu põe nacionalidade brasileira eles não vão me deixar trabalhar aqui eu sou ilegal entendeu eu sou legal na Espanha hoje porque eu sou eu tenho um passaporte alemão mas o fato dessa idiosincrasia burocrática só me permitir trabalhar aqui porque eu tenho um passaporte por causa do meu pai apesar de eu nunca ter morado na Alemanha e falar alemão muito mal eu entendo até razoavelmente bem não tem vocabulário não sei falar mas burocraticamente isso é a única possibilidade que eu tenho de de morar e de trabalhar na Espanha bom agora depois de tantos anos se eu pedir um passaporte espanhol é capaz de me derem mas eu não quero então o fato de eu o fato de eu ter nascido no Brasil me criado bastante no Brasil e ter uma mãe metade metade da minha família é brasileira e eu acho que eu estando no museu ainda mais os espanhóis os espanhóis também está melhorando eu estou falando a quando eu cheguei aqui a gente era sudaca entendeu eles mostram os espanhóis é os latino-americanos era assim era escórdia agora são os africanos mas a gente já esteve no lugar que os africanos estão hoje então é eu dizer por que se porque eu eu não vou é a mesma coisa do feminismo entendeu se no momento que eu tenho poder e tenho um artista brasileiro eu comprei até uma obra dele na coleção do museu como Rafael França que era meu amigo em Nova York gostava do Rafael achava Rafael um gênio então por que eu não vou poder trazer a obra dessa pessoa e colocá-la aqui dentro da Europa e isso também aparece é é o mesmo tipo de pensamento que eu tenho com o feminismo agora a Espanha tem um problema com o desemprego fatal porque depois da guerra civil e durante a ditadura a Espanha a Espanha tem uma história horrorosa entendeu é realmente da pena e isso influi muito nas pessoas entendeu no caráter das pessoas então eles têm essa coisa de possessão isso é espanhol isso é meu sabe isso ninguém ninguém mais vai me tomar e quando me perguntavam isso por que que você está aqui eu falei olha sabe o que eu fazia pergunta ao diretor porque ele que me trouxe eu não queria vir para dizer verdade é porque eu acho interessante ver a sua trajetória porque algumas curadoras que eu entrevistei eles claro não só algumas pessoas unicamente trabalharam com arte latino-americana e ou arte brasileira e acho muito legal na sua trajetória porque o seu horário ele é muito amplo né Berta assim entende é John Jonas são artistas da Espanha são outras pessoas dos Estados Unidos me parece que você tem uma abertura de olhar que é muito que é realmente muito eu trabalhei com artistas de todo quanto lugar olha o único lugar que eu não trabalhei aliás eu cancelei não eu trabalhei mas foi um programa que eu cancelei mas depois eu trabalhei com outro não eu creio que eu trabalhei com artistas de todos os países do mundo Chris Sastre é um artista africano eu trabalhei mas ele já morava em Londres eu não fui na África eu pegava entendeu é porque eu não vejo isso de país as coisas é a questão do texto na hora que você está escrevendo um texto você não pensa essa palavra qual a etimologia dessa palavra ela está vindo do inglês está vindo do italiano do latim do grego você não pergunta a etimologia da palavra então eu acho que a arte é isso são todas as manifestações como uma pessoa que vive numa cultura porque a cultura eu creio que influencia a arte a sua maneira de expressar artisticamente é se eu tenho esse tema como uma pessoa que nasceu viveu no Brasil ou uma que nasceu e viveu na Bélgica como qual é a percepção que essas pessoas vão ter sobre esse mesmo tema eu nunca quis eu olha nos Estados Unidos no momento eu recusei eles me convidaram para um lugar mas era só para trabalhar com arte latino-americana e eu não quis entendeu eu não quis eu trabalhei com milhões de artistas latino-americanos esses programas que você está vendo aí às vezes tem um programa tal dentro tinha um filme de um artista latino-americano agora eu estou fazendo uma exposição que abre no dia 6 que chama Amazônia aqui na Espanha não? então ela tem ela tem uma artista brasileira mas ela tem artista venezuelana tem francesa tem alemã tem a Cláudia Andurra que basicamente é brasileira tem colombiano quer dizer essas pessoas qual é a ideia dela do Amazônia então é isso eu não gosto de me enquadrar Estados Unidos tem muita mania disso curator of latino-american art curator não você trabalha com arte e aí você tem que buscar essa arte você tem que olhar tem que ver quais são as relações agora que pessoas que estão muito ligadas a trabalhar com arte africana agora aqui a África aqui na Espanha é é países árabes é África Latinoamérica que aqui já já foi um pouco trilhado digamos não é você não pode dizer agora esse ano é é arte chinês então todas as exposições é de arte do chinês passa três anos é outra coisa então eu acho que isso faz um mal terrível entendeu sim 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 com certeza é Berta queria te perguntar então já que a gente falou aqui sobre a sua passagem no no Reina Sofia queria te perguntar sobre o não sei como é que você fala isso você chama de birro pai ou você chama de birro fi virou como francês birro pai é fui encontrando o mais complicado queria que você comentasse um pouco sobre essa essa o projeto aí eu fiquei no Reina até 2012 e saí para fazer uma exposição de uma artista chilena que foi a primeira vez que ela mostrou aqui que ela morreu ano passado a Lott Rosenfeld e nisso eu estava pensando em abrir uma agência mas uma coisa pequena não quero ficar fazendo 500 exposições não exposições boas interessantes mas que podem ser manejáveis entendeu então eu abri essa agência tanto que tem um slogan que diz são projetos culturais que fazem diferença então eu fico lendo as coisas fico vendo conheço muita gente escrevo ofereço um projeto às vezes dizem que não às vezes dizem que sim como por exemplo a a a a diz que sim esse cara diz que sim aí pro Amazonas né eu falei vai bem que vai dizer que não mas diz que sim e na verdade é uma agência de projetos culturais mas coisas manejáveis entendeu e coisas que por exemplo o Brasil a escolha de oferecer um projeto no Brasil era bastante variada porque eu vejo as coisas que acontecem e não passa tanta coisa então eu vejo que passam no centro cultural do Brasil quer dizer que tem espaços não mas a John Jonas é uma coisa muito difícil não é mas eu falei olha eu vou falar com o Njor queria também saber um pouco com quem falar não porque as vezes as pessoas não sabem mas o Jorgen adora a John ele trabalhou com ela e ele foi assistente dela na Bienal aonde ela participou como representante dos Estados Unidos isso eu nem sabia foi ele que me falou então é por exemplo o Leandro Katz que é um amigo meu um artista latino argentino que eu adoro o trabalho dele e e e Arco de quatro anos o país convidado era é Argentina aí eu como de dar possibilidade para as mulheres eu liguei para Marta Minun eu falei Marta ela falou ai não posso ver documento então eu falei ah perfeito aí eu liguei para o Leandro porque eu falei a obra do Leandro é sobre América Latina a obra do Leandro o que constrói a obra do Leandro é a história e a história que a obra do Leandro constrói é a história da colonização da América Latina além de ser um artista latino-americano argentino latino tinha que ser argentino isso era a diretora lá do lugar tem que ser argentino tá bom mas a obra dele não fala da Argentina ela fala da colonização dos aztecas entendeu da destruição das pirâmides hoje como um lugar turístico então ao mesmo tempo quer dizer que um artista ele eu fiz o que me mandaram tem que ser um artista argentino mas eu falei bom então vou trazer um artista argentino que a obra fale sobre América Latina não precisa falar sobre Argentina a obra do Leandro não fala sobre Argentina não tem nada sobre Argentina se você dissesse para mim esse artista nasceu não sei qualquer lugar também podia ser entendeu com certeza conta um pouquinho então Humberto sobre a Bienal de Cartagena que eu acho que é um projeto super legal a Bienal de Cartagena a Bienal de Cartagena foi outra história outra loucura a Nora Haim que eu conheci em Nova Iorque já tinha mais de quase 15 anos que eu não vi a Nora me manda um correio que quer falar comigo aí aí ela falou olha eu quero seu currículo porque quero fazer uma Bienal em Cartagena aí eu mandei o currículo esqueci da vida aí um dia me telefonou ela falou olha estou te mandando uma passagem você vinha para Nova Iorque segunda-feira para a gente conversar isso da Bienal eu não conhecia Cartagena ela não conhecia nada entendeu aí eu cheguei em Cartagena li um pouco Cartagena é uma cidade monumento da Unesco tem a parte histórica é é um monumento não e você não pode tocar aí eu fiquei 15 dias em Cartagena andava andava olhava sabe depois de noite sentava no lugar tomava uma um um pisco lá tem muita coisa peruana muita influência do Peru aí eu tinha que dar um conceito para ela e ela não queria artistas não queria artistas colombianos porque ia ter uma uma exposição de artistas colombianos feita por outras pessoas então eu estava lendo na época uns livros uns artigos sobre a questão da presença e aí eu resolvi fazer a a Bienal ao redor dessa ideia da presença do monumento um monumento numa cidade um monumento quer dizer o lugar que eu ia trabalhar era um monumento e então foi a partir daí que eu que eu que eu lancei a coisa eu falei então é a cidade o monumento como é como um monumento pode é voltar a ser um como você pode reler um monumento não por exemplo se você abriu o coisinho lá o catálogo tem um um dos sites porque lá não tem museu assim não tem eles dizem que é um museu da inquisição a a Colômbia foi o país da América Latina aonde a inquisição espanhola foi a mais a mais dura então eles emprestaram um espaço então tiraram aquela coisa horror aqueles objetos todos de tortura mas o edifício ficou lá dentro então encontrar obras que falassem de tortura entendeu tem uma peça de uma menina americana uma artista da judia que é sobre a expulsão do judeu de de da Espanha mas era foi uma peça que ela construiu 20 anos antes entendeu então a gente deu um novo significado a uma peça que foi feita pelo museu que na época não tinha nada que ver um espaço ela fez essa peça mas naquele lugar que era o museu da inquisição a peça o museu da inquisição que era um monumento a peça dela virou um monumento ressignificando o monumento faz sentido? faz então é isso é isso e foi assim agora a a gente tinha cinco sites e não tinha cada site era uma exposição completa tanto faz você começar por um lado para o outro entendeu era você era a maneira que você caminhava pela cidade você encontrava um site então no museu da inquisição eram obras relacionadas com inquisição num sentido amplo porque por exemplo tinha um vídeo da Cândida Hoffner que é uma alemã que era sobre os turcos sabe sendo expulsos da Turquia e indo viver na Alemanha quer dizer coisas assim se você fosse no museu naval eram obras não tinha nada com naval não tinha nenhum barco eram obras de tecido sabe de pano que é uma das tradições artesanais mais importantes da Colômbia mas nisso tinha uma artista americana que tinha feito uma obra uma artista belga uma coreana quer dizer várias pessoas que trabalhassem com essa ideia de tecido de cozer que é o artesanato da Colômbia e se você perdesse uma casa e faltou aquela casa você podia depois ir ver aquela casa porque o que estava naquela casa não tinha nada a ver com o que estava na casa que você tinha visto entendeu então a vez que eram cinco casos que não tinham nada que ver e cinco exposições que aparentemente não tinham nada que ver elas estavam todas entrelaçadas mas essa Bienal me acabou eu não tenho mais saúde nem idade para fazer uma coisa dessa claro que tem mas Bertha eu queria então aqui seguindo porque assim eu acho muito bacana dentro desse do B.R.O.F.I. não só a Clara Bienal mas alguns outros projetos de individual que você fez a Tereza Serrano a O'Grady também a Joan Jonas da Pinacoteca e claro esse livro que você fez recentemente 14 artistas então queria que você na verdade queria que você comentasse um pouquinho sobre essas individuais e sobre o livro também porque eu acho bacana perceber como você muitas vezes trabalha com artistas que são considerados ícones digamos assim dessa relação entre arte tecnologia digital ou do que a gente convencionou chamar de videoarte enfim ou mesmo da fotografia da imagem técnica como o Grady então queria que você comentasse um pouquinho já que quase terminando minhas perguntas não aí como essa essa microagência eu faço que me dá na gana quer dizer eu ofereço os projetos que eu estou com vontade de fazer se alguém aceitar bem se não aceitar bem eu tenho trabalhado com muitas mulheres a Lotte a Lotte morreu o ano passado a Lorena o Grady ela nunca tinha mostrado o trabalho dela fora dos Estados Unidos ela tem 86 anos ela é uma artista negra foi fenomenal aquela exposição inclusive saiu num jornal aqui espanhol o que me surpreendeu muito é dizendo que a maior uma crítica de arte toda elegante que tem aqui que a maior surpresa foi a obra o maior descobrimento foi a obra dessa dessa Lorena o Grady o que mais eu fiz qualquer coisa com o Burofá eu fiz o Leandro que foi argentino tem que pôr John Jonas é eu fiz bastante mulher de mulheres todas mais velhas Tereza Tereza também tem 84 anos sim e esse livro 14 artistas tá bom aí me convidaram uma editorial que queriam publicar textos meus aí eu pedi fazer uma seleção aí eu selecionei 14 a maioria desses textos foram de exposições que eu comissariei mas tem umas três ou quatro que eu não comissariei a exposição não foram textos que as pessoas me pediram por exemplo não sei mais quem tá tem gente que que eu não comissariei a Dana Levy eu não comissariei a exposição mas eu escrevi o texto então é um texto que me gostaram que gostavam que eu gostava deles gostava da obra gostava do artista resolvi por Berta deixa eu te fazer uma última pergunta então antes de você comentar sobre a as imagens os livros que a gente falou lá no começo antes de começar a gravar queria só te perguntar já que você tem uma experiência com curadoria que é mais ou menos de 40 anos em 2023 agora vai fazer 40 anos na Bienal tem que ser coisa pequena com muita gente me ajudando estou ficando muito maior eu queria te perguntar como é que você sente essa passagem essa como é que eu posso dizer isso essas novas maneiras ou as mudanças das maneiras que as pessoas se relacionam com o vídeo porque eu fico pensando assim lá na Bienal de São Paulo que você fez a curadoria tinha uma parte pensando no videotexto tinha uma parte pensando no videofone e agora de repente estamos aqui em 2021 em meio a uma pandemia conversando por Zoom com smartphones por todos os lados do mundo e com os artistas também mais jovens pensando tecnologia digital e pensando em vídeo de muitas formas de repente se quando você estava ali começando como você comentou antes a Regina Silveira na Bela Geiger eram nomes expoentes da videoarte no Brasil de uma forma muito experimental hoje em dia a gente tem quase que um Paulo oposto todo mundo muito jovem se sente muito autorizado enquanto artista não tem nenhum problema nisso a fazer vídeo a pensar vídeo a pensar a videoitalação vídeo arte vídeo para a internet então eu queria entender já que você tem essa larga experiência como é que você enxerga essas mudanças essa passagem do tempo se tem alguns artistas jovens que você acompanha também enfim como é que funciona isso tudo para você olha é uma bagunça porque a banalização do vídeo não da arte do vídeo como meio todo mundo se eu uso o vídeo por isso que eu não quis fazer isso com o vídeo sabe a gente está fazendo como se fosse um podcast um rádio e tal eu não quis com imagem porque a banalização da imagem a quantidade de imagem que a gente vê por exemplo então se você é uma pessoa que já que a imagem domina a sua vida você nem lê mais você não conversa você não sai para tomar uma coisa se o dia inteiro você fica quando você vai fazer se você é um artista realmente você vai levar o vídeo a imagem a imagem em movimento ela condiciona todo o seu trabalho mesmo que você faça uma pintura outro dia visitei um estúdio com uns caras eram pinturas mas eram pinturas de imagens da televisão então o que mudou a partir de 86 86 é um momento clave porque tem uma primeira geração que aliás é o título da exposição do Reino Sofia quando eu fiz a coleção 1963 1986 e eu pus primeira geração então os artistas que fizeram vídeos nessa nesse tempo foi uma primeira geração que experimentou com o vídeo depois o protocolo da internet a partir de 86 você tem o protocolo da internet os a minitur minitur fica tudo pequeno miniturização dos aparatos dos aparelhos até chegar ao dia de hoje entendeu então é muito diferente um artista que em 1986 fazia um vídeo levando na cintura umas baterias pesadíssimas e mais e mais uns dez assistentes carregando bateria porque as baterias duravam dez minutos e hoje quando você sai com seu iPhone e nada você faz o vídeo e depois você edita num computador na sua casa quer dizer o modo de fazer condiciona também o modo de o que você vai mostrar entendeu a possibilidade de condensação hoje é muito maior e você é quase obrigado a condensar as coisas porque ninguém tem paciência de ficar três horas olhando não tem paciência vai ficar no cinema sim 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 com certeza e infelizmente também essa noção de tempo infelizmente então o tempo o reframe eu gosto dessa palavra em inglês reframe quando você faz um frame uma moldura nova para o tempo o tempo você reframe ele então você e você está tão acostumado a maneira que você sai e fotografa os passeios que você dá vai ser exatamente a mesma maneira que você vai usar para você fotografar alguma obra de arte o que acontece é que você vai editar e quando você edita aí você pode tem uma série de recursos que podem mudar a imagem original quer dizer o vídeo hoje se faz na edição eu acho sim quando você edita é que você compõe você vai filmando 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 você não tem que economizar antes a gente tinha que fazer os storyboards isso eu vou sair com quantas baterias vai durar duas horas e meia eu tenho que isso 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 então você fazia um um roteiro não o que que você ia filmar e hoje você não tem essa preocupação e se precisar voltar lá para filmar você volta e filma nessa hora no final da entrevista as pessoas falam de alguma imagem alguma coisa pode ser um livro pode ser um filme pode ser uma obra de arte que te impactou em algum momento sua trajetória sim olha você pode ver coisas que me impactaram os filmes os filmes expressionistas alemães todos entendeu que a gente viu tudo não aqueles filmes você ia todos os filmes como é você ia no antolo de filme arcaivos e você via esses filmes não os fluxos dos filmes olha é eu fiz até um eu fiz no Renan Sofim em 2002 um catálogo gordo sobre os filmes fluxos não todos os fluxos filmes os filmes do Paik os filmes que saia arrastando uma caixinha assim com como se fosse um cachorrinho entendeu os fluxos filmes me influenciaram muito o cinema alemão o inspeccionismo alemão quer dizer todos esses filmes que você tinha oportunidade de ver porque você estava num lugar que te proporcionava a que você podia ir e ver esses filmes não mesmo tem filmes de mulheres né nesse 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 programa de filme o silêncio do palácio tem filmes de mulheres dos anos 40 da Maya Daren sabe que eram filmes também muito experimentais ótimo se conseguisse uma imagem da Maya Daren é ótimo fluxos filme entendeu Berta pra gente terminar então uma outra tradição desse canal é que a minha última pergunta é sempre uma pergunta que ela é uma pergunta surpresa então assim a cada sete curadores que eu entrevisto eu crio uma pergunta e repito essa mesma pergunta pros sete curadores uma pergunta que não tem necessariamente a ver com a sua trajetória mas tem a ver com o fazer curatorial e daí dentro do projeto você está sendo a curadora número 110 que eu entrevisto então é nossa mãe tem tanto curador tem muito mais então a pergunta que eu ia te fazer é uma pergunta que eu acho que até de certa maneira você já tocou um pouco nessas questões mas enfim é uma pergunta sobre uma suposição então digamos que por exemplo digamos que tem duas possibilidades uma delas enfim tem duas práticas digamos assim uma é a prática de organizar um seminário e você poder convidar as pessoas pensar a programação etc uma outra prática é de você organizar um livro e poder convidar autores e organizar e pensar a tradução etc minha pergunta seria qual das duas práticas te dá mais prazer e por que o seminário ou o livro as duas não são diferentes não organizar um livro assim organizar um seminário pra quê convidar a gente pra participar de um seminário isso me interessa muito até que falei vão organizar aí no Rio de Janeiro um lugar de comissariado mas um livro também por exemplo o catálogo da John Jonas isso eu sempre faço você pode olhar nos catálogos o catálogo da Bienal de Cartagena então eu sempre convido gente pra escrever eu nunca a menos que não tenha dinheiro mesmo não dá pra pagar as pessoas o catálogo da Queira Serrano eu sempre sempre que eu faço um catálogo eu procuro fazer um livro catálogo quer dizer não é só eu falando da artista não sei então os dois te interessam você não tem você não prefere um em relação ao outro porque eles são diferentes tá bom maravilha Berta queria te agradecer muito por essa conversa entrevista e tantas memórias que você trouxe também queria dizer também que foi muito bacana poder investigar mais a sua trajetória e dizer também que claro assim seu nome é um nome a sua trajetória é essencial pra pensar a história da curadoria no Brasil e fala curadoria claro que eu devo ser mais velha de todo mundo então não 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 mas queria dizer assim que é essencial não só pra pensar a curadoria em vídeo mas também em artes visuais como um todo né sem essa segmentação também então realmente foi muito bom ler e ver sua experiência desde a Bienal de São Paulo enfim queria expressar meu respeito admiração e também boa sorte aí nos próximos passos muito obrigada nos próximos projetos pra quem assistiu essa entrevista assistiu escutou até aqui essa é uma conversa com a Berta Sichel que é curadora que vive nesse momento em Madrid na Espanha então a gente agradece a sua presença virtual do outro lado e lembra que esse canal reúne dezenas de outras conversas com outros curadores curadoras de diferentes gerações práticas desejos inquietações então é isso muito obrigado e até uma próxima sim